Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do LMSB, é nóis! Está vendo lá para o centro da Curitiba? Hoje vamos vir por aqui, olha uma R6N, uma R6N. Olha, olha, olha o carretão, 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 carretão do LMSB, é engraçado né, você joga dominó, olha, quem já jogou dominó, eu adoro jogar dominó, não sei quem joga dominó, tem fixação no LMSB, ah, eu tenho 4 peças, eu quero sair com carretão do LMSB, não sei, quero ser o primeiro, mas aí não tem peça para jogar em pé, não adianta sair em primeiro, é louco né? Olha, chuvinho rolando os cabos do Corsinha! O motoqueiro fazendo cagadinha né motoqueiro? Ô Jesus! O dia mais frio de Curitiba no verão, meu Deus do Céu! Até agora! O FGzinha queimando óleo, ah, delícia! Tá, cuidado no retorno do leite! Tá, cuidado no retorno do leite! Acho que a maior falta de respeito, cara! O cara fazia isso com o freio de motos, o freio tal, passava do lado do raro do grande e o cara passava a menos de 70 no radar, hein? Vai que vem uma multa pro cara, velho! Vai te fuder! Vai fechar o sinal, carai! Ah, segurou um pouquinho mais verde aqui! Tá bem! Olha o cara na roçadeira! Isso aí! Ihhh! Viado! Caralho, velho! Que frio hoje! Vai tomar no cu! Eu tava com o moleque, começando com o espiar na rua, falei, ih, vai chover, velho! Falei, ih, velho! Deu frio no caralho! Porra! Deu frio mesmo! Isso aí é lindo de ver! Nossa, solta um pouquinho! Tchau! Tem uma cortadinha de giro ainda, velho! Isso aí é louco, cachorro, beleza! Essa mala torna muito! Olha, abrimos motos E-e-e-e-e-e-e E-e-e-e-e-e E-e-e-e-e-e É, vai vendo, Roger, então Ч Negative E-e-e-e-e E aí a gente tá de carro, velho Eu quando tô de carro é engraçado Ando devagarzinho, ando no limite de velocidade Limpando o salão, curtindo o rádio Agora quando você tá de moto, velho Senta o espírito do Valentino Rossi lento Valentino Rossi lento, entendeu? Valentino Rossi não faz isso, velho Entra no estilo motoboy, se vira pra anugói Chama que é nóis, entendeu? E você anda assim, velho Estilo motoboy Baluco pra caralho Qual a música é a internet pesada? Estilo motoboy, perdido até no gói Chama que é nóis Vocês vão entender que eu fico zoando de vez em quando Nos meus vídeos assim Ó o Lancheirinha Lancheirinha faz, arrancou a espelinha dele Ah, agora eu vou mexer o saco Tá quieta aí, caralho Ó o Lancheirinha, tchau tchau Lancheirinha Tem que ver que a gente tá quase lá Só precisa atravessar o centro pra chegar num lugar a gente precisa Falta pouco, pouquinho Dez minutos Do sítio cercado aqui Isso é louco, cachorreira Nunca fiz isso Ô ejaculação precoce Porra Quase foi pro chão, caralho Porra 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 Fácil não Fácil não Mesma coisa Filha da puta, acorda filha da puta do caralho É foda Por isso que eu vou viajar Mato Grande Mato Grande tem freio pra caralho A cara foi um pouquinho minha Fui lá pro ponto que ele quase foi pelando o cadeirante com o filho lá Quase foi pro chão Coloca aí, 50% de culpa minha Mas a maior, não, coloca 20% de culpa minha e 80% da do caralho Vai tomar no cu Geleia azorba, vai Geleia azorba Geleia azorba Opa, geleia azorba não Ah, aqui tem chance de ser feliz Deve ser Uber desse daí Carro loucado Tá difícil, hein E? Especialidade Ata o cavalo Caralho, vai tocar na bamba ainda Cacete 14 minutos Vamos até o final Eu tenho que entrar aqui a esquerda Não posso entrar lá na outra Vamos aqui Ata o cavalo Pagamander Não lembra o que eu estava começando a falar no começo do vídeo? Ah, sei lá, cara, assuntos diversos é fato Nossa aí, estamos quase chegando no nosso destino Os riscos que precisamos de pessoas desatenciosas Os riscos que precisamos de pessoas desatencio Acabei com o asfalto aqui Ah, voltando a falar, então até o próximo vídeo e fui Voltei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho